Olá, eu sou Tereza Calgan do canal Opinião de hoje e hoje estou aqui no Arte em Foco mais uma vez para dar uma continuação, uma complementada no último vídeo que eu fiz para cá. Vocês já viram aqui no canal o vídeo do artista Fajardo, que foi o autor dessa pintura, falando sobre o quadro de forma, inclusive, técnica em relação a tintas, paleta de cores, etc. Então, agora, vocês também viram o meu vídeo falando um pouco da diferença do hiperrealismo fotográfico para o hiperrealismo tradicional. E agora eu vou falar da importância que nós precisamos dar aqui no Brasil, porque na maior parte do mundo essa importância já existe, mas aqui no Brasil a gente precisa trabalhar isso melhor culturalmente, que são as obras de arte. É lógico que você vai falar para mim, Tereza, mas eu vejo pintores em todos os lugares, em feiras, em exposições, em galerias. Claro que sim, mas isso não quer dizer que ela seja valorizada. Se você perceber, quando vem exposições de fora, seja para o Museu Nacional de Belas Artes, eu estou me concentrando aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, no Museu de Belas Artes, no CCBB, nos Correios e em outros lugares daqui do Rio, você vai perceber que vem, quando vem obras de fora, a visitação é astronômica. Por que disso? Por que também não existe a valorização dos artistas nacionais? E também por que a expansão das exposições de artistas nacionais é tão difícil? Tem lugares que só aceitam determinados estilos, determinados temas. A arte, ela é uma forma de expressão do artista. Então, é necessário que o artista pinte o que ele tem vontade de pintar, o que ele sente que é necessário mostrar para o espectador. Vocês vão me perguntar, então, por que o Fajardo pintou Churchill? Porque é uma figura histórica, né? Todo mundo que já leu, que já viu até filmes, já ouviu falar nele. Talvez não os mais novinhos, até porque dentro da escola, você até chegar nesse tema, você demora um pouco. Mas, pessoas acima de 20 anos, com certeza, já escutaram falar. Então, ele é uma personalidade histórica. E por ser uma personalidade histórica, as pinturas, os livros, atualmente, os filmes, eles vão levando a história, eles vão encaminhando a história para que as futuras gerações conheçam. Então, tem todo um grau de importância que precisa ser dado. E mesmo que o artista pinte, não pinte uma figura histórica, pinte uma figura do povo, ou uma paisagem, ou uma natureza morta, essa pintura, essa obra de arte, ela vai contando uma história, ela vai mostrando sobre a sociedade, vai mostrando sobre um determinado artista, e isso vai passando de geração em geração. Por isso que a necessidade de se ter bons artistas com pinturas que retratem, inclusive, momentos históricos, é importante. Além, é lógico, do cotidiano, do dia a dia. Então, é muito interessante você pegar um livro de arte, começar a ver o que cada artista coloca, o que cada artista sente em determinada obra de arte. Vale a pena você pensar nisso. Ok? Muito obrigada por você estar aqui assistindo o vídeo, por você se interessar por arte. Nós temos essa playlist, Arte em Foco, que é só sobre arte. Vocês sabem que eu também trabalho com conservação e restauro, que é a playlist Valorize a Arte e Valorize a História, além de entretenimentos em geral. Muito obrigada. Se possível, deixe seu like, inscreva-se no canal, que é muito importante para a gente, justamente, divulgar a cultura no nosso país. Tchau e até o próximo vídeo. Arte na veia, arte como forma de expressão. Tchau, tchau.